Estamos na clínica vascular do Dr. Carlos Carvalho para mais uma dica e a dica de hoje é sobre a trombose na gestação. Dá muita trombose na gestação? Eu não diria que dá muita trombose na gestação, mas quando acontece são casos realmente de muita preocupação. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte, muitas vezes a paciente tem varizes, ela não se cuida e com a evolução da doença venosa mais a sobrecarga hormonal do fator da própria gestação pode levar a um quadro de obstrução venosa e essa obstrução leva a uma trombose. Enfim, então qual seria o primeiro cuidado de todos? Antes de mais nada, antes da gestação, propriamente dito, fazer um tratamento vascular, cuidar das suas varizes, seja qual classificação que for da doença venosa. Segundo, a partir do momento que o paciente, a paciente no caso, enfim, engravidou, tem uma, às vezes uma avaliação importante no aspecto de trombofilia, saber se geneticamente o avô ou a avó, normalmente a mamãe tem um fator genético que proporciona levar uma trombose, tem que ser sempre relatado, sempre lembrado para a paciente, porque muitas vezes ela esquece comentar isso com os colegas ginecologistas e depois vem a trombose, porque é um todo, né? Então quanto mais detalhe nós tivermos sobre o paciente em si, melhor para orientar a conduta. A partir do momento que a pessoa está com trombose, nós temos que orientar o anticoagulante adequado, repouso e cada caso é um caso, de acordo com a necessidade de indicação. Mas não deixe evoluir a ponto, muitas vezes o paciente ter trombose, coisa que poderia ter sido cuidado com as varizes precocemente, né? Com uma insuficiência venosa se fizesse um bom check-up vascular. Então faça um bom check-up vascular e depois pode ganhar seu nenê com muita tranquilidade. Isso aí, tá portanto mais uma dica aqui da clínica vascular, doutor Carlos Carvalho. Semana que vem tem mais dica.